Música Sobraram as macas das brigas da separação Ficaram os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de mim atender Outras bocas foi desenganando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai 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 Sobraram as pacas das brigas da separação Ficaram os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de mim atender Outras bocas foi desenganando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota um CD do Zez e pra ficar do jeito que eu quero Tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota um CD do Zez e pra ficar do jeito que eu quero Tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Bruno Monteiro e Banda Mega Ertilus A marca do sucesso Jornal das Tuts Teclados Jornal das Tuts Teclados Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota um CD do Zez e pra ficar do jeito que eu quero Tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra reconciliar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota um CD do Zez e pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, um táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Música Música Tchau, tchau. Todo mundo diz o que os olhos não vê, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme matando, ou tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, estava tudo bem, você me deixou, de pés e mãos atada estou, porque foi embora. Agora, vem diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando, tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Todo mundo diz o que os olhos não vê, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme matando, ou tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, estava tudo bem, você me deixou, de pés e mãos atada estou, porque foi embora. Me diz o que eu vou fazer agora, vou morar no bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, 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 não tá me escutando, tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, querendo, não tá me escutando, tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim. Volta logo pra mim. Quando você me deixou, sem carinho e sem amor, sem saber o que fazer. Fiquei triste a chorar, sozinho a imaginar, um dia encontrar você. Minha linda paixão, eu quero te amar, e te entregar o meu amor. O meu coração, precisa desse amor, sem você eu nada sou. Quando tocar essa canção, lembrando da nossa paixão, e tudo que a gente viveu. Tenho a esperança de encontrar, a chance de novo te amar, e o mundo não existe sem o seu. Minha linda paixão, eu quero te amar, e te entregar o meu amor. O meu coração, precisa desse amor, sem você eu nada sou. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. A marca do sucesso. Quando você me deixou, sem carinho e sem amor, sem saber o que fazer.